Olá pessoal, eu me chamo Rodolfo Botelho Cursino, sou procurador da Fazenda Nacional aprovado no concurso de 2012, sou formado em Direito pela UFPE, especialista em Direito Público pela UBC São Paulo e em Direito Processual pela PUC Minas. Recebi o convite da editora Juspolio para escrever o volume sobre a Procuradoria da Fazenda Nacional da coleção Aprovados. O livro tem por objetivo realizar uma conversa franca e direta entre o autor e o leitor, na qual eu pude expor a minha experiência ao longo do meu estudo para concurso público, abordando temas tais como o porquê eu decidi estudar para concurso público, qual carreira escolher, a melhor forma de estudar, as dificuldades vivenciadas ao longo da preparação, ao longo de reprovações, até chegar à tão sonhada aprovação. Teci ainda dicas objetivas de preparação, mostrando como conciliar o estudo da jurisprudência, da doutrina, da legislação, como realizar um cronograma de estudos, além de abordar diversos aspectos motivacionais. No livro, realizei uma análise detalhada de todas as provas até então existentes para o concurso de ingresso na carreira de Procurador da Fazenda Nacional, explicando ainda como funciona a fase objetiva, a fase subjetiva, a fase oral, e como se preparar pontualmente para cada uma dessas etapas. Além de tratar sobre a história da Procuradoria da Fazenda Nacional e suas atribuições, ao final do livro, tive o auxílio de diversos outros colegas, também aprovados neste concurso, que puderam contribuir com seu depoimento pessoal, trazendo assim uma visão ampla para o leitor. Espero que o livro possa auxiliá-los em sua preparação. Um grande abraço!